Tem alguém aí me assistindo? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui não tem nem espaço pra eu colocar vocês. Tô aqui no banheiro. Bettina tá ali assistindo Zenon. Ai, pai! Armadena tem onde eu botar vocês aqui. Vou escovar meu dente. Tô aqui no banheiro. A gente acordou hoje bem tarde. Bettina já mamou? Tá ali na sala. Ó, a Bettininha tá... Aqui, gente, cheio de brinquedinhos. Dá oi, pessoal, filha. Você tá brincando com seus brinquedinhos? Tá, meu amorzinho? Ai, que linda! Ela acostumou, gente. Eu peguei o tripé. Ela acostumou ficar ali no sofá. A gente vai pra casa, no sofá. A gente vai pro quarto e assim a gente vai tentando distrair ela, né? Porque ela não pode, engratinha, ela não pode apoiar o pezinho no chão. Eu acredito que agora, depois que ela fizer a manipulação do pé, ela vai poder ir pro chão. Não sei. Não sei. Tá terminando, gente. Como diz a minha mãe, tá acabando. Às vezes, ela se irrita, ela começa a chorar, sabe? Querendo ir pro chão. Vou escovar meu dente. Leonardo chegou hoje, gente, do trabalho. Tá lá descansando um pouco. Eita! Escovo o dente. Cadê o Zenão? Cadê o Zenão? Cadê o Zenão? Cadê o Zenão? Hein? Joguei, gente, o cheirinho. Esse cheirinho é maravilhoso. Eu comprei no mercado. Ó, joguei. Porque a casa, por tá... Sei lá, tá um cheiro esquisito. Botei água lindo pra fazer café. Esse cheirinho é muito bom e dura. É, já tomei meus remédios, minhas vitaminas. Ontem eu fiz minhas unhas, gente, ó. Acreditem, eu fiz a minha unha com a Betina, gente. Sentada do meu lado, vocês acreditam? Levei duas horas pra fazer a unha. Levei duas horas, que eu tinha que parar toda hora, mas consegui. Tava descascando, tava feio. Aí eu lixei bem. Ó, tá linda. Lixei bem, 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 bem mesmo. Ó. Lixei bem. Tava bem grandona e fiz. Depois eu mostro a cor pra vocês do esmalte. A água já começou a ferver ali. Vamos passar um cafezinho. Vou passar no... Nesse negócio aqui. De pano. Que é mais rápido do que colocar esse negócio aqui, ó. Aqui e o papel aqui. É bem mais rápido. Ó. Um pote de café. Ai, gente, o cheiro... Ai, eu amo fazer isso. O cheiro desse café é maravilhoso. Passar um cafezinho. Pra gente começar nosso dia como... Começar o nosso dia... Com o pé direito. Ó. Tá fervendo... Tá fervendo... Água... Tá fervendo... Tá fervendo... Fervendo... Aí se me aleou, too. Vamos lá. Bem rápido, gente. Agora o melhor de tudo. O melhor de tudo é isso aqui, ó. Olha, gente. A fumacinha. Ó. Cara, pelo amor de Deus. Quem ainda gosta de café? Eu vou adoçar, porque eu não adocei. Sim, eu vou tomar esse copão de café, porque eu gosto de café. Me deixem, hein. Vocês já tomaram o cafézinho de vocês hoje? Eu não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Mas vocês já tomaram o cafézinho de vocês hoje? Não sei se vocês estão assistindo de manhã, de tarde ou de noite. Cara, que delícia. Putz grila, hein? Putz grila, Ludmilla. Maravilhoso. Maravilhoso. Vou pegar um biscoitinho ali pra eu comer também. E vou tomar minha jarra de café. Betininha tá aqui com os brinquedinhos dela, né, filha? Olha lá. Olha lá com os brinquedinhos dela. É, Guigui! É Guigui da mamãe, ela. É o coelhinho, filha? Vai ter um coelhinho. Que lindo o coelhinho dela. Faz, irmão. Faz pra ela fazer. O que? Nervozinho, nervozinho. Ela treme toda, gente. O Leonardo tá no chão, porque aqui, ó. Tem uma bonequinha aqui. Agora, a Betina gosta de brincar de boneca, gente. Ó, tem uma aqui. Outra lá, ó. Aqui, o João tá aqui. Tem outra aqui. Ela tacou o outro ali no chão, ó. Ó, é assim, gente, ó. Tudo pra Betina não ir pro chão. Né, filha? Olha o gestinho dela. Tá intacto. Graças a Deus. Esse gesto não saiu. É. Tá bonito. Já tomei meu café, ó. O Leonardo tá tomando ali o dele. Betina, fala, papai, pro pessoal ver você falando. Cadê seu papai? Cadê papai da Betina? Ela fala, gente, papai e vovó só. Mamãe, nada. Hoje, quando o Leonardo chegou hoje cedo, né, do trabalho. Chegou de manhã porque ele dobrou. Aí, quando ela viu ele na cama, ela ficou... Papai. 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 É. É mamãe. Ó, tadinha. Tadinha da bonequinha, Guiguinho. Tadinha, Guiguinho. Tadinha. Chegou o negócio que eu comprei da Betina. É bom, até que eu vou levar pro hospital. O perfuminho dela que eu comprei, ó. O creme de pentear dela que eu comprei pra ela. O shampoo que eu comprei pra ela pra cabelos encaixados. Acho que isso aqui não é meu. Isso aqui é da Natália. Acho que eu vou levar pra ela. Comprei o creme pro pé anti-ressecamento. E... O limitinho. Ó. Tá aqui na laneta. Isso aqui eu vou ter que entregar. Assim dá pra ver melhor, ó. O creme de pentear. Pra Betina, pra cabelos cacheados. E shampoo. É bom que eu vou levar pro hospital. Ó. O shampoozinho é de 250ml. Mas a gente usa até um pouquinho, né? Eu quero ver isso aqui, ó. O perfume. Todo mundo falando que era bom. Esse creme pro pé. Que eu tô cuidando do meu pé, gente. Meu pé... Pra ser até pé de homem, sabe? Aqueles pés grossos. Cheio de rachadura. Eu tô conseguindo tirar. Graças a Deus eu já consegui bastante. Aí eu comprei esse aqui. Eu vou para os pés, né? De ressecamento. E um lipidinho. Um batonzinho, né? Ó. Deixa eu abrir pra vocês verem. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. A minha sogra tá aqui, gente. Vai ver e ver a Betina. Ah, é um lipidinho. É pequenininho. Ó. É pequenininho. Ah, depois eu boto. Bem pequenininho. Da Natura. Essas coisinhas que eu comprei. Vamos ver o perfume. Comprinhas para Betininho. É esse aqui, ó. O lilásinho que eu comprei pra ela. Tá vendo? Ué, como é? Ah, é assim. Nossa. Que cheiro gostoso. Que cheiro de... Quem acabou de tomar banho. Nossa. Muito cheiroso. É esse aqui, ó. Aquele... Ah, aquele casaquinho ali não foi, ó. É, aquele casaquinho tinha que ter colocado lá no... Naquela bolsa. É esse aqui, né? É. Eu vou levar ele pra aqui na manhã. Como é que abre isso aqui? Ah, não abre, gente. É aqui, ó. É assim, ó. Comprei um shampoo. Tá que cheirosinho, ó. Cheiro de laranja. Perpetina? É. Perpetina. Não. Não é cheiro de laranja, não. É uma fruta que eu não sei, conheço, mas não tô lembrando. Não lembro, não é essa fruta. Cheiro dessa fruta aí. Cheiro que eu não gostei. É bom que eu vou levar pro hospital. É. Ai, gente, muito cheiroso. E o creme de pentear pra ela. É. 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 E o creme de pentear pra ela. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I'll be your own I'll be your own Gente, já limpei aqui a cozinha, lavei toda a louça Enquanto eu tava aqui, o Leonardo tava lavando lá fora, ó Lavou lá o quintal Lavei todas as louças, detergentes aqui que eu vou ter que botar ali dentro Ó, lavei, agora eu vou almoçar Já tem uma carne de hambúrguer aqui que eu botei pra gente fazer Aqui eu dei uma organizada, tava cheia de coisa Só faltou meu fogão limpar E troquei o pano de prato, botei um pano de prato e limpo Ai, tirei a jopa que tava ali no banheiro Botei lá pra fora Gente, já tá de tarde já, já dei banho na Bete Não! Não, 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 não Ela tá pitando aqui Não, menininha Não Ela já tomou banho e passei aquele perfuminho dela Que eu comprei pra ela Gente, ele é maravilhoso Ele tem cheirinho, tipo, acabou de sair do banho Ele é muito cheiroso Ela já tomou banho e deixa Já tá descabelada Deixa eu mostrar pra você pro pessoal Olha, já tá descabelada, gente Que ela tá aqui brincando na cama Ó, mas tá de calça Tô cortando todas as calças dela, gente Porque tá friozinho E aí, né Mas já tá toda descabelada Mamãe botou o negócio no cabelo dela Pra ficar bonita Mas ela não para, ó Botei esse negocinho E aí, nem dá pra mostrar Ó, é um lacinho, gente Fala com o pessoal Que você tava conversando com a vovô hoje Fala, bidibidibidi Bidibidi, bidibidi, bidibidi O que que foi? Eu tô fazendo graça Só porque eu tô filmando, Betina É, bidibidibidi Manda pix pro pessoal Manda pix Manda, Guigui Pra lá você vai cair Ah, não chora Mamãe vai botar desenhozinho Pra você, tá bom? Dá tchau pro pessoal Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau